E aí, mentes sobrenaturais? A dica do dia hoje, rapidinha pra vocês, é pra vocês não darem mole com o computador de vocês. Chegou pra mim aqui aquele computador de cliente ali, que a placa-mãe queimou de forma precoce, queimou com apenas um ano de uso. Se você já teve computador que queimou com um ano de uso, então preste atenção que isso aqui pode ser um dos erros que você pode ter cometido. Antes que muitas pessoas venham falar, essa placa-mãe aqui, a Fox, ela é boa, e eu vou provar pra vocês que ela é boa e é durável. Eu montei essa máquina pra aquele cliente ali, eu fiz um vídeo dessa máquina aqui, e como eu disse pra vocês, quando eu monto a máquina, essa máquina um dia sempre volta pra mim, pra eu fazer uma revisão, uma manutenção, coisa desse tipo. No caso, queimou de forma precoce essa placa-mãe, eu sei. E também, só pra vocês verem que essa placa-mãe, ela é boa sim. Tá aqui uma Fox, que eu montei já faz mais de um ano. Tem quantos anos, meu pai, que eu montei essa pra você? Um ano e meio. Eu vou desejar que eu montei essa placa-mãe, a Fox, nesse gabinete. Nesse mesmo gabinete, já montei pra clientes também, tá? A Rayon, já montei pra clientes. Já montei com outras placas aí, inclusive a Knope também, BCDN5. Tem aí vídeos no meu canal mostrando isso. E esse aqui, ó, essa a Fox, é o mesmo do que queimou aí agora que eu tô mostrando pra vocês. Mas por que que será que essa placa-mãe queimou a Fox? Porque a Fox é uma placa-mãe boa sim. A prova tá aqui. Um ano e seis meses, tá? Nunca deu nenhum defeito e é um H61, não é nem B75. Essa daqui aqui eu montei pra meus pais já faz um ano e seis meses. Também montei já dessa a Fox pra empresa, tá? Tem empresa que até hoje está utilizando essa placa-mãe a Fox. Então é uma placa-mãe que não queima fácil, cara. Mas o que levou a queimar a placa-mãe a Fox desse cliente foi... Então, como é a dica do dia, coisa rápida, vou lhe dizer o que foi que levou a queimar então essa placa-mãe que eu já montei em várias máquinas e não queimaram até hoje. Mas isso queimou. E eu tinha avisado ao cliente, inclusive ele vai assistir esse vídeo, que ele assiste meus vídeos. Eu tinha avisado a ele, no princípio, ele disse, tome providência, senão a sua máquina pode queimar de forma precoce. E onde foi que ele errou? Nisso aqui, ó. Imagine que você ligue essa tomada, que eu não vou ligar aqui que é arriscado, né? Ligue essa tomada e você segure aqui. O que que vai acontecer com você? Vai acontecer o que, hein? O que é isso aqui? O piripaque do Chaves, né? Me lembrou até o piripaque do Chaves, ó. Você vai ficar tomando choque? À vontade, ó. Se tremendo, ó. À vontade, não é verdade? Isso acontece quando você não faz aterramento no seu computador. A sua placa-mãe, ela fica recebendo choque o tempo inteiro. A máquina dele, quando eu botei a mão em cima, eu tomei um choque. Aí eu disse pra ele, rapaz, é Danilo o nome dele. Ô, Danilo. Se eu botasse uma tomada pra você segurar e ficar tomando choque, você suportaria ficar tomando choque o tempo todo? Ninguém suporta, né? A mesma coisa é a placa-mãe. Ô, eu tô tomando choque. Eu tô tomando choque, me ajude. Eu vou morrer. E aí a placa-mãe durou ainda um ano tomando choque. Tá compreendendo o que eu quero dizer? Se fosse uma placa-mãe ruína, com esse choque que tomou, acho que não durava uma semana ou um mês. Eu avisei pra ele, ó. Faça aterramento, porque senão vai queimar sua placa-mãe. Ele não fez aterramento durante todo esse período. Quer dizer, ele disse que tem um aterramento, mas o aterramento não estava bom. Então, ele teria que melhorar esse aterramento pra funcionar. Ele disse que existem oxidações que ele não tirou do aterramento. Ele tava conversando comigo ontem, tá? Então, resumindo. Falta de aterramento, queima a placa-mãe? Queima. Computador, principalmente, tem que ter aterramento. Por conta disso, ele comprou uma outra placa-mãe. Já tá aqui, que será agora o nosso próximo vídeo. Revenger. Revenger, na verdade, é de uma marca que eu já tenho feito vídeos aí, que é a Knope. A Knope, agora, não é mais Knope. Agora é Revenger. Então, esse é o nosso próximo vídeo. Montando essa placa-mãe ali, ó. Vamos montar ali. Vamos fazer um review das duas placas aqui, como eu sempre faço. Enfim, tem mais vídeos aí. Obrigado a todos aí. Até o nosso próximo vídeo. Não posso contar, não. Vale esse tempo.